Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Curta e compartilhe esse conteúdo, dê um like e se torne membro do canal para nos ajudar a continuar produzindo vídeos exclusivos para você. Tamo junto e vamos para o vídeo. E vamos para mais um vídeo de EVOC, a cruzadora diesel. Hoje eu vou falar mais um pouco do garimpo, ou seja, das peças que eu reuni e, claro, algumas que eu comprei, algumas que eu ganhei, o presente de alguns amigos e tudo mais, que eu tenho uma chance de 99,9% de usar no projeto da nossa motocicleta diesel. Muita coisa também para inspirar vocês. Gente, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! E de volta a minha velha bancada. Pessoal, isso aí foi um frufru que eu ganhei de um amigo meu. Você tá ligado daqueles caras que são bem farofeiros mesmo, que a moto é toda papagaiada e parece burro de cigano? Pois é. Esse cara foi lá longe, eu não vou falar o endereço nem nada, mas, cara, ele andou muito para comprar esse negocinho de franjinha aí. E andou, cara, comprou e teve o maior trabalho, cara, no meio da semana de vir até aqui a garagem e me dar isso aí, me presentear isso aí, cara. Nossa, o cara foi na boa vontade. Nossa, eu queria que você colocasse isso aqui, porque sua moto é muito legal, você representa a gente. Eu sempre quis uma moto diesel, eu olhei para a cara dele assim, falei, pô, mano, muito obrigado, muito obrigado. Porque, assim, não é parte do conceito da Eva, que é essas farofadas, mas por que eu vou usar? Claro, pessoal, que eu não vou deixar essa franja desse tamanho, eu vou cortar pequenininha, tá? E o que importa é a intenção, eu vou deixar ele amarrado lá nos manetes, né? E, tipo assim, muitas das vezes, pessoal, que às vezes você pode ver algum acessório em alguma motocicleta que não diz respeito a ela, mas é um presente de um amigo. Então, assim, pela consideração aos irmãos, eu nunca ia fazer uma desfeita dessa. Estou falando de sacanagem aqui, mas é com certeza que eu vou colocar isso aí na moto, sim. E sempre que a gente mexer, eu vou me lembrar, o brother se lembrou, foi lá, comprou, trouxe. Isso é amizade, sabe? Então, às vezes, nem que fujam um pouquinho da configuração da moto, mas, pô, pela consideração, valeu. Eu vou cortar um pedacinho desse frufru aí, tá? Muito na realidade, mas ele vai lá, ele vai sim. E é claro, né, pessoal, que eu vou usar um par de amortecedores da CB500. Amortecedor grandão, largão, quento, batidão louco. Como ela vai ficar mais leve que a CB, eu espero, né? Eles vão durar muito, porque o amortecedor de CB é duradouro, é muito bom, vamos que vamos. Pessoal, esse manômetro deu um trabalho pra eu encontrar, porque vocês podem observar que ele tem a cara de manômetro de diesel, né, de caminhão, e realmente, ou é, é de um caminhãozinho. Deu um trabalhão pra encontrar, e esse layout, esse desenho, também combina muito com o painel da EVOC. Então, cara, foi um achado, e tá aí. E esse, meus amigos, é um manômetro que afere a temperatura do óleo. Observem que ele não tem muita precisão, é faixinha verde ou vermelha, mas, assim, dá pra ter uma ideia. Mas o objetivo mesmo foi ter todos esses reloginhos, e todos eles que tenham essa cara de caminhão, de diesel, tá? Então, a ideia foi mais essa. Eu poderia partir pra um digital bonitão, mas a minha ideia foi ter um manômetro exatamente assim, desse jeito aí, bem com carinha de antigo, pra ficar bem legal. E também combinando com o painel, as fitinhas, né, e tudo mais. É, pessoal, esse não teve jeito. Eu tive que comprar digital, tá? Mas por alguns fatores. O primeiro que, se eu for comprar um analógico com o que eu preciso, o valor que eu preciso, porque isso aí é um contagiro. E o contagiro de diesel tem que ter rotação baixa. E todo contagiro de rotação baixa, ou não é compatível com o setup que nós temos, ou é absolutamente caro, ou eu vou comprar lá do Xing Ling Ling Long lá, e vai demorar 300 anos pra chegar aqui, eu nem sei se vai funcionar. Então, eu comprei esse contagiro da Racetronics digital, que ele marca de zero até um tantão de rotação, não sei como você configurar o número de cilindros, fazer um monte de coisa. E pra o diesel vai ser muito simples, ele vai começar com um regime de 600 RPM, a rotação baixa vai chegar até 1800, que é o limite desse propulsor, né? Esses motores diesel trabalham com a rotação baixa, força alta, normal, vocês sabem. Então, eu tive que comprar, e detalhe, isso vai render um vídeo muito animal, que o pessoal falou que em certos veículos diesel não tem jeito de se colocar o RPM. E quando coloca-se, né, quando se adapta, cobra um caríssimo. E eu vou fazer um tutorial pra ensinar, tanto pra motor estacionário, quanto pra qualquer motor, qualquer coisa, você pode colocar um contagiro, tá bom? Inclusive carro. A gente vai pôr umas pecinhas de moto aí, mas pode pôr no caminhonete, que vai dar certo, ele vai funcionar perfeito. Vamos que vamos. Aquele acessório brega, de lei, que toda bicicleta e moto, os anos 80, tinha os dadinhos que ficam nos bicos das câmaras de ar. Rapaz, eu sei que é feio, mas eu gosto tanto. Esse é o p*** que pariu da CB500, mas eu não tenho certeza se eu vou usar no nosso projeto ainda, mas fica guardado aí, pra gente poder fazer a avaliação. Esse aí é o famoso bacalhau da CB500, que eu irei usar também. A gente vai usar como comando avançado. Claro que não a peça inteira, né, pessoal? Eu vou recortar só essa parte da frente, e aí eu vou fixar lá no quadro de EVO. Já vem com quase tudo prontinho ali, os comandos avançados, né, o pedal de marcha, o freio e tudo mais. Pessoal, lá atrás, se não me engano, no primeiro garimpo de peças da EVO, eu mostrei pra vocês um escape Titanium da SRAID, da Suzuki 1000, né, que eu ia colocar na nossa EVO. Só que, cara, surgiu a oportunidade de eu montar esse escape da CB500, e, cara, acho que eu vou usá-lo, porque, primeiro, que ele é muito legal, né, dificilmente o ACB500 tem um escape inteiro desse, e eu consegui achar esse escape. Segundo, que ele está em excelente estado, e ele tem a capacidade volumétrica adequada para o motor diesel, para o nosso motor. Ele vai abafar bem o design. Eu gosto, assim, eu prefiro, tá, pra plataforma, pra o que a gente vai fazer, pra EVO, aqui. Então, eu optei por trocar. Eu vou usar esse escapamento juntamente com o difusor. O escape vai ficar no final, o difusor no meio da curva. Quando eu quiser um negocinho mais livre, com o som um pouquinho mais aberto, aí eu vou abrir o difusor. Caso contrário, silenciosinho, maravilhoso, como a gente gosta. Tô velho, não aguento barulheira, mais não. Nos meus tutoriais sobre embreagem hidráulica, eu sempre falo, sempre reforço muito a questão da compra do cilindro mestre adequado. Nos vídeos eu mostro aquela com reservatório suspenso, racer, né, que é muito boa, é duradoura, e o reparo dela a gente encontra fácil por aí. Entretanto, a gente tem o problema do preço, que ela é muito cara. Então, pra tentar resolver essa situação e encontrar algo mais barato pra ajudar vocês, eu resolvi experimentar uma marca e um modelo bem específico, que é esse aí da imagem. E nesses casos, eu sempre levo em consideração alguns fatores. O primeiro é a funcionalidade, é claro, ele tem que ser forte pra poder acionar a embreagem tranquilinho, se não fazer força. E é claro, ele não fazer muita força pra não estourar, que tem uns que são tão ruimzinhos que você faz uma forcinha, ele estoura, né? O segundo ponto é a mantenção. Como que é o reparo dele? Se a gente encontra fácil por aí, assim como esse, que eu mostro lá no vídeo, o racer, que é super facinho de se encontrar. e o último, mas não menos importante, é o acabamento. Ver como é que tá o acabamento dele, como que a peça é construída. Se você consegue meter a chave nele pra desmontar e montar sem que ele desmanche na sua mão, típico de alguns produtos, China, Chinchonchin, né? Mas esse me agradou. E, calma gente, eu ainda vou fazer o vídeo falando sobre embreagem hidráulica, que vai ser muito especial. Uma adaptação, que vocês vão gastar pouco dinheiro e vai ficar bem interessante. Que eu disse, lá no vídeo passado do garimpo, lembra que eu mostrei a bombinha? Calma que esse vídeo ainda vai chegar. E pra fechar o vídeo, vamos de radiador mais uma vez. Pessoal, não me lembro qual o vídeo do garimpo que eu mostrei. Um radiador de Comet. Esse radiador vai pra o motor estacionário, pro motor diesel, tá bom? Vai ficar lá, um radiadorzão grande da Comet. Esse radiador menor, que por sinal, é um presente de um brother, meu irmão, brigadão, tamo junto, é nóis. Ele vai pra a caixa, pra a parte de baixo de Saara, que nós transformamos em uma caixa, né? O câmbio ali da nossa Evoque. Você pergunta, mas pra quê? Porque a caixa não esquenta tanto porque ela tá longe do motor e fica ali, né, funcionando tranquila. Gente, olha só. Esse radiador vai ficar pós-turbina, porque a turbina vai ficar instalada no motor, mas o óleo que eu vou utilizar na turbina vai ser o óleo lá da caixa. Vai ser o óleo lá da parte de baixo de Saara. Entendeu? Eu não quero nenhuma intervenção no motor. somente o radiador da Comet lá no motor diesel. E o percurso do óleo, ou seja, a linha de óleo, ela vai se dar da seguinte maneira. A bomba da caixa da Saara, que é uma bomba de Saara, vai tocar o óleo pra turbina. Da turbina, vai descer pro radiador de óleo e vai retornar pra caixa. Tranquilo, não tem nenhum problema isso aí. Tipo assim, super tranquilo e fácil de se fazer. e até mais seguro, porque o óleo mais frio e sem contaminação, ele vai elevar a vida útil de todo o conjunto, incluindo a turbina. É, pessoal, o nosso projeto vai ficando cada vez mais afinadinho, a coisa vai engrenando. E assim, eu tenho mais algumas peças pra mostrar, mas eu vou deixar pra mais adiante. Eu não vou ficar mostrando um monte de peça, senão vai ficar muito maçante, né? E eu acho que de agora pra frente é pau na máquina, é soldar, fazer acontecer mesmo e ainda instalando os acessórios e dando continuidade até o término do projeto da Evoque. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer os membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. A partir de R$ 2,99 ao mês, você ajuda o Metal Machine Garage a adquirir melhor e simplesmente gravação, iluminação e financiar nossos projetos milabolantes. Temos planos de acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no WhatsApp. Peça e escuta compartilhe esse conteúdo, se inscreva se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Gente, muitas pessoas e seus vídeos não são inscritas, se inscreve aí, irmão. Ajuda a nós, essa amorosa não custa nada. Gente, muito obrigado pela audiência, tamo junto, é nóis, falou. Tchau. 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 Tchau.